Jesus, amigo, é o vosso amor que nos sustenta na caminhada, nos embates da vida, nos caminhos difíceis, é o vosso amor que nos ensina já há dois mil anos a solidariedade, o caminho para a nossa perfeição. E nós queremos sempre, mestre, vos agradecer pelos trabalhadores da Boa Nova. Embora todas as criaturas tenham dificuldades, problemas, mas já existem os trabalhadores do bem. Razão porque, Cristo de Deus, nós queremos participar destes trabalhos. Onde quer que exista um lugar vago, nós queremos ocupá-lo por amor à vossa causa, por solidariedade ao nosso próximo. Onde quer que o mundo espiritual necessite da nossa presença, nós esperamos a sinalização da vossa mensagem, a clarear nossa mente, a nos despertar para o trabalho, que faz bem ao primeiro que se apresente, a quem quer que se ofereça, a quem quer que o realize. Compreendemos, Cristo de Deus, que somos ainda frágeis trabalhadores, mas queremos ser, embora frágeis, trabalhadores do vosso evangelho. Agradecemos a esse amor infinito que nos envolve, mestre, por não exigir-des dos trabalhadores da última hora a perfeição. Apenas os vossos ensinamentos nos despertam na busca para a perfeição. nos acorda o espírito, ainda indiferente, as coisas sublimes da boa nova. A doutrina espírita é esta amiga, sempre presente, a nos despertar, a nos acordar, a nos sensibilizar para a dor do próximo, para a solidão que vive o nosso semelhante, e nós possamos nos fazer presentes, para que todos observem que nós estamos na atitude de trabalhador. Nós estamos prontos para oferecer nossas mãos amigas, para oferecer a nossa palavra que esclarece, é a palavra da boa nova, é o verbo renovador. Ajudai-nos, Jesus, para que tenhamos coragem para este trabalho, que todos juntos possamos dizer, presentes, Cristo de Deus, dai-nos as vossas ordens e nós queremos obedecê-las. Ajudai-nos, Senhor, para que sejamos aqueles que ouviram a vossa mensagem e a compreenderam, e a aceitaram, e prosseguiram, levando à frente tudo o que ouviram, tudo o que lhe fizeram bem ao coração e à alma. Nós queremos levar a vossa mensagem lá para fora. Ela está no nosso coração, na nossa alma. É ela que nos dá coragem, força, saúde e bom ânimo para enfrentar os invernos da vida. É a vossa mensagem que se faz ecoar em nossas almas pelos trabalhadores de boa vontade. É que nos aquece a alma. É que nos sustenta o espírito equilibrado, buscando aprender para servir. Buscando se doar de graça como de graça temos recebido. E nós queremos que todos participem deste banquete espiritual. São momentos que nossas almas são alimentadas. São momentos que nosso mundo interior se renova de esperança na vitória do bem. São momentos em que nossas almas se abraçam. E em nome daquele momento da manjedoura, nós cantamos glória a Deus das alturas, paz na terra. Paz e união entre nós, Senhor Jesus. Tudo em vosso nome. A nossa gratidão eterna, Cristo de Deus, por estarmos vivendo na era do Espírito. Realmente uma grande responsabilidade, mas o vosso amparo jamais voltará a um irmão menor vosso, que ficou na terra buscando o trabalho de progresso. Abençoai-nos, Cristo amigo. Abençoai os lares aqui representados, Mestre. Amparai esta cidade que nos agasalha. Orientai os seus dirigentes, para que assumam responsabilidade com a vida que nasceu na manjedoura, que venceu Gólgota e continua estuante de amor e luz entre nós. Obrigada, Cristo de Deus. Obrigada, amigos espirituais. Assim seja. Amém. Amém.